é isso aí pessoal fazer aqui um vídeo sobre o saque levantamento aqui do da criptotab o primeiro saque que eu vou fazer pra comprovar que a extensão paga realmente então pra fazer saque a primeira coisa que o usuário tem que ter é uma conta numa casa de câmbio eu vou usar aqui a bitconto eu já tá aberto aqui a criptotab então tem um saldo aqui alguns satoshi aí você vem aqui nessa parte aqui mostrar mais próximo é um clique aqui você vem aqui levantar aqui nessa parte você vai colocar o endereço que é o endereço da sua carteira vai pegar sua carteira aqui né vem no caso de câmbio e vai pegar sua carteira aqui e a conta ordens daqui minha carteira carteiras essa daqui a minha carteira da bitconto e o bem aqui ó esse é meu endereço na bitconto eu pegar aqui e copiar esse endereço aqui copiar e vou aqui pra criptotab lá onde tá pedindo endereço de bitcoin eu vou dar o control v para colar aqui o meu minha carteira aqui eu vou colocar o montante de de bitcoin que eu vou fazer o saque né nesse caso eu vou fazer o saque de tudo tem aí um ponto 0.1234 1792 esse é o montante que tem de btc aí pronto colocou aqui a carteira mais o valor dos bitcoin que tem aí para fazer o saque aí confere tudo direitinho é o máximo clica aqui no eu não sou robô e levantar aqui pode ver aí que a criptotab paga né diz assim a sua solicitação de pagamento foi criada com sucesso você irá receber seus fundos em breve ou seja daqui a pouco conforme o andamento da blockchain vai estar disponível lá na minha carteira dentro de 10 a 15 minutos depois eu volto mostrando aí o valor que foi recebido lá na bitcoin então é assim que faz o saque na e total imagina só se tivesse bastante bitcoin aí já ia todo lá pra minha carteira aí uma vez chegando na carteira você pode vender os seus bitcoins para a casa de câmbio e ela vai depositar aí pra quem quer pegar o dinheiro mesmo real aí depois está na sua conta e você faça o saque lá no seu banco